Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo belezinha? Tudo belezinha? No vídeo de hoje Tô trazendo uma presença pra lado especial Eu tinha feito um videozinho de massagem com a minha amiga Lu E muita gente pediu pra eu trazê-la de volta Então o card da Lu Então oi Oi Hoje eu que você acompanha Porque eu vou receber um SMA bem relaxante E confesso que eu tô bem ansiosa Porque eu gosto de receber bastante carinho Então eu tenho certeza que eu vou gostar nesse video E eu também tô precisando pra dar uma desestressada Então Sem enrolação, já vai deixando aquele likezinho Aqui no início do video De que você esqueça que é gratuito E não vai cair o seu dedo E se você for novo aqui no canal Se inscreve que a gente tá um 300 mil inscritos Agora sim, sem mais enrolação Vamos pro video Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?